No vídeo passado, falamos sobre a importância de ter uma loja mais bonita e bem organizada para atrair mais clientes. Nesse vídeo, vamos dar continuação falando sobre mix de produto, qual a importância e como saber o mix que meus clientes querem. Vamos para a segunda dica, mix de produtos. Qual produto você oferece para o seu cliente? Qual marca? Qual peso? Qual variedade? O seu cliente tem uma expectativa em relação a encontrar certos produtos na sua loja. Você que está começando seu mercadinho ou está no seu primeiro ano de loja e tem muita dificuldade em acertar o mix dos produtos, porque comigo foi assim, eu errei muito, perdi muito dinheiro, deixei de ganhar dinheiro e com toda essa situação posso dizer que perdi clientes também, que a gente quer atrair mais clientes. Então, como saber o mix ideal para os meus clientes? Como o Brasil é um país com muita cultura, muito diferente, alguns produtos seu disser aqui não vai ser relevante para você na sua região. Há mais uma forma de acertar nessa escolha, uma forma mais certa para acertar no mix da sua loja e assim conseguir atrair mais clientes para a sua loja. Você tem que ir em dois lugares, vá no supermercado de sua cidade ou região que você pretende abrir a loja e veja quais são os produtos que eles mais vendem, qual que tem mais nas prateleiras, quais marcas, quais tamanho e se possível saber qual que é o mais vendido. Mas você vai falar, mas como é que eu vou saber qual que é o mais vendido? Vai um dia de movimento perto ali do dia de pagamento dos clientes que fazem compra nesse mercado. Vai lá e dá uma olhadinha nas prateleiras depois e vê qual que é o que está mais esburacado. Vê ali na prateleira qual que é o produto que está mais vazio, que ali os clientes foram e pegaram. E você vai saber qual que é o produto que você tem que trabalhar na sua loja. E também qual que era o tamanho da embalagem, para você ter noção. E o segundo lugar que você deve visitar é um mercadinho de bairro parecido com esse que você pretende abrir. Não necessariamente tem que ser seu concorrente ali perto do seu bairro, perto da sua localidade. Mas busque um melhor entre eles, para você também anotar os produtos que eles vendem, as marcas, as mesmas coisas. O peso, qual que é o produto, para você ter ciência do qual que você trabalhar, para você não errar no mix. Por quê? Aí você vai falar assim, Diego, passa uma lista, é bem mais fácil. Veja bem, vou te dar um exemplo aqui, mais um exemplo. Na sua região, talvez, o que você mais venda pode ser aquele galão de água de 20 litros. Na minha região, isso não acontece. Talvez na sua região, você venda aquele pacotinho flocão de milho, rende muito. A minha região aqui não sai. Então se eu passar uma lista para você, seria errado a minha parte. Eu não te posso passar uma lista porque tem muita diferença em certos produtos. Isso pode te induzir ao erro. O que eu posso te dizer é que tem produtos de marcas com tamanhos diferentes. Exemplo aqui, vou te citar uma coisa. Eu comprava um achocolatado Todd, daquele de 200 gramas. Aquele pequenininho. Demorava muito a ser vendido, meses. Um belo dia eu comprei o mesmo, só que com a embalagem de 400 gramas. Saiu dentro de um mês, vendeu tudo. Olha como é que é. Hoje em dia, a marca Todd, eu só trabalho com essa embalagem. Teste produtos com diferente peso. E uma observação, quanto mais produto você tiver, mais seus produtos têm que estar bem precificados. Nas prateleiras, não existe coisa mais chata para o seu cliente. É ele chegar e não conseguir ver os preços da mercadoria. Eu tenho uma planilha e se você quiser saber mais, vou deixar o link na descrição do vídeo. E nela tem alguns modelos de placa de preço para você expor suas mercadorias corretamente. É muito fácil de usar. Você pode até dizer, mas eu faço. Por que eu vou comprar essas planilhas? Eu mesmo faço na mão. Você está corretivo. Desde que sua letra seja bonita. Ao contrário, você vai afastar os clientes. Lembrando que para cada categoria, seria muito bom que você pudesse trabalhar com 3 marcas diferentes. Dentro de mix, a gente pode ter uma variedade de marcas. Estou aqui numa parte de refresco. E olha para vocês aqui. Eu tenho a marca número 1, que é a Tang. Uma segunda, que é tão boa como a Trinque. E uma marca de combate, que é o preço. Que é o Amavita. E dentro do refrigerante, a gente tem a mesma coisa. Esse aqui é um refrigerante aqui mais na nossa região. Uma marca mais barata, desconhecida. E depois tem a Suquita, Guaraná Antarctica, que é uma marca melhor. E a maior de todos, top, que é a Coca-Cola. Não é uma obrigação ter 3 marcas na prateleira da sua loja. Muitas vezes, 2 marcas já são o suficiente. Mas sempre dentro do possível manter essa quantidade. Porque assim você vai estar atraindo mais clientes para a sua loja. E vamos para a terceira dica.